Boa tarde galera, esse vídeo não é nem para criticar o YouTube, mas é para perguntar a vocês, para mostrar para o YouTube Tem alguma coisa nesse vídeo sobre a introdução do renascimento que eu gravei Que fere as diretrizes do YouTube, para vocês terem, eles colocaram sinalzinho amarelo com referência a esse vídeo E acho engraçado, pelo jeito o YouTube está aderindo a moda do MBN, de tentar censurar coisas chulas Não chulas, porque é um conteúdo historiográfico E olha que nem história da arte, eu só estou ligado assim, para vocês terem uma ideia Mas não tem nada sequer de conteúdo político A única coisa que eu fiz foi uma introdução do que foi o renascimento nesse vídeo E vai, acontece a mesma coisa do outro vídeo Que inclusive eu retirei, gravei esse, porque eu não consegui recolocá-lo no YouTube E vem o YouTube fazer a mesma coisa Eu sugiro ao YouTube o seguinte Em vez de deixar um robô recomendar os vídeos para monetizar Porque não faz isso com um ser humano Porque um robô, para começo de conversa, esse robô deve estar com defeito Porque não sabe diferenciar conteúdo E eu já acho ridículo censurar temas Porque muitos temas pertinentes à história não podem ser relatados Porque podem ser julgados por esse robôzinho como propaganda de ódio Algo que não necessariamente ocorre Porque a história tem como função estudar os êxitos do passado Para não cometer os mesmos erros E não é para promover ódio Somente os fanáticos promovem ódio E de fanático tem todas as profissões Tem em toda a sociedade E espero que esse vídeo A monetização dele seja restabelecida Dê a sua opinião aí Inscreva-se no meu canal Dê um joinha, dê um joinha aí Falou!